Serviço de atendimento para a comunidade e posto administrativo metinário durante o ano efetivo, estamos a um encontro de autoridade e posto refere-se. Administrador de posto administrativo metinário, Domingos Soares, a sua preocupação é que estamos durante o ano e a autoridade e posto refere-se ao serviço de atendimento para a comunidade e a sala idaho medida aqui. Mas bem o comitamento do Governo e a autoridade do município dele implementa o Programa de Desenvolvimento Nacional Integrado e constrói sala idaho medida, bot e posto administrativo metinário onde facilita o serviço de atendimento para a comunidade. A sala idaho é a comunidade, mas não é só 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 a comunidade. Mas é suficiente para acumular? É suficiente, mas é suficiente para esse posto administrativo, é suficiente. Então, Então, hoje nós vamos fazer o nosso trabalho, e eu vou oficiar o nosso trabalho para o nosso país, e eu vou falar sobre o nosso trabalho. E eu vou falar sobre o nosso trabalho, e eu vou falar sobre o nosso trabalho, e eu vou discutir com o nosso trabalho. O secretário de Estado do Assunto do Desenvolvimento Local, Matheus Stalo, o seu administrador oposto, refere à sua cuida de dia que se laune ou de benefício o atendimento da comunidade de Rodia. E em 2026, o Governo Central, o equipa-se ao avançamento de condição mínimo e a nível do município, todo o posto administrativo, que harem, o município sempre devem completar. O requisito será devem a tua avançamento de São Paulo Municipal e também a unha na porta. A unha ilha inauguração da lei, parte da moça, que completam o instrumento mal, para verle preparar condições nem suficientes, e o posto administrativo veterinário do município, para depois, a capela, a rua, o processo de desenvolvimento terceiro. A unha periódica é o Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal. O Projeto Cernobé liga o desenvolvimento e infraestrutura multissecretivo. O posto é o ministro Teumetinaro, Jesus Kutolo, composto com o posto de Sabuli Mantelao, no Duyun. Abraão Amralf, Jemen. Amém. Amém.